Em mais uma reunião do Conselho Curador do FGTS, foram apresentados dados sobre a compra de ações relacionadas à capitalização da Eletrobras com recursos do FGTS. De acordo com a Caixa, agente operador do fundo, mais de 368 mil trabalhadores aderiram à oferta e o valor liberado pelo FGTS foi de R$ 5,991 bilhões.